Hoje a gente vai falar sobre ROI, o famoso retorno sobre investimento. E esse vídeo vai ter três partes. A primeira é o que é ROI, a segunda é como calcular essa métrica e a terceira é como realmente aumentar esse retorno sobre investimento. Então, vá lá lá. E ROI, em termos simples, é quanto você teve de retorno de um investimento que você fez. Ou seja, você ali investiu dinheiro, tempo, recursos para construir alguma coisa, para construir uma campanha, para construir uma empresa, para construir um negócio e você agora quer medir o quanto que isso gerou de retorno para você. E essa métrica é o que vai te indicar se valeu a pena ou não fazer todo esse esforço. E como é que faz para calcular essa métrica? Você simplesmente pega a receita que você gerou a partir desse investimento, menos o custo que foi fazer esse investimento e, por fim, divide tudo isso pelo custo novamente. Isso vai te dar um número que vai ser o ROI, ou seja, o retorno sobre investimento que você teve em relação a esse valor investido, o quanto você realmente colocou ali para aquilo ali acontecer. E é importante não confundir ROI com ROAS, porque o ROI é o retorno sobre todo o investimento. Enquanto o ROAS, que também é muito famoso no nosso mercado, é o retorno sobre o quanto você gastou com anúncios. Então, o ROI, quando você vai calcular ele, você não pode colocar só quanto você investiu em Meta Ads e Google Ads. Você precisa adicionar o custo da hora do funcionário. Se você tem aluguel, quanto é que custou o aluguel proporcionalmente ao período e o quanto aquilo ali é referente àquele projeto. Se você paga impostos, você precisa colocar ali o custo da mercadoria. Você precisa realmente colocar todos os custos, todos os investimentos feitos para permitir que aquilo ali acontecesse. E aí sim, você vai ter o ROI. Se você quiser algo mais simples, só para te dar uma noção, aí você calculou o ROAS, que é o retorno sobre o quanto foi gasto em anúncios. E aí você consegue fazer uma conta mais simples, que é quanto eu investi em anúncios, quanto esse anúncio retornou. Mas aqui nesse vídeo, a gente vai focar no ROI. Então, vamos para um exemplo aqui, para você ter uma noção de como calcular ROI na prática. Então, vamos supor que você fez um novo produto e ele custou para você 10 mil reais para construir esse produto. Você precisou aí gastar com um time de marketing, anúncios, impostos, aluguel, etc. Enfim, para construir todo esse produto custou 10 mil reais. Então, esse vai ser o nosso custo, o nosso investimento. Mas depois que você colocou no mercado, ele te trouxe uma receita de 30 mil. Então, vamos fazer a fórmula aqui. Você aí faturou 30 mil, mas você teve um custo de 10 mil. Então, a gente vai lá, diminui aqui, 10 mil. Isso vai dar o numerador da nossa fração aqui, da nossa conta. Então, esse resultado de investimento menos custo, a gente vai dividir agora pelo nosso custo. Então, o nosso custo que foi de investimento 10 mil, eu vou dividir por 10 mil aqui então, e vou ter o nosso retorno do nosso ROI. Nosso ROI foi 2, ou seja, a gente aí teve duas vezes o que foi investido de lucro no nosso investimento. Então, a gente teve o retorno de investimento de 2. E como é que você faz para aumentar esse ROI? Você precisa ou aumentar a sua receita ou abaixar o seu custo. Porque a gente olha ali para aquela fraçãozinha para a conta, a gente vê que ou a gente vai subir o quanto a gente faturou com esse investimento, ou realmente investir menos mantendo o nosso retorno. Dessa maneira, a gente vai conseguir ter um retorno sobre investimento maior. Mas, para que a gente olha para a ROI, para que a gente olha para essa métrica? A ideia é que você consiga comparar investimentos distintos, iniciativas distintas, produtos distintos, campanhas distintas e analisar qual que valeu mais a pena, qual que faz mais sentido e qual que você consegue replicar ou incentivar e colocar ali mais recurso para ganhar ainda mais dinheiro e ter um lucro maior. Mas cuidado, porque às vezes ter um ROI muito grande nem sempre faz tanto sentido. Pensa que você tem um produto que toda vez que você faz uma iniciativa de venda, você gasta R$1.000 e ele fatura R$10.000. Isso é um ROI bem grande. Se não me engano, o que fazer na conta de cabeça seria um ROI 9. Porém, você está perdendo dinheiro. Porque às vezes se você botar R$5.000 nesse produto, ele vai retornar R$15.000, R$20.000. R$20.000 seria um ROI 4, um ROI 3. Puts, um ROI 3 com um lucro de R$15.000 é melhor do que um ROI 9 com um lucro de R$9.000. Às vezes você consegue colocar mais dinheiro no bolso mesmo tendo um ROI menor. Ou seja, essa métrica é muito interessante para você avaliar a situação, avaliar seu investimento, mas você precisa de métricas secundárias para entender o contexto. O contexto de tenho mais recurso para investir ou não, até quanto eu consigo investir para subir esse faturamento, o quanto que eu gostaria de ter de lucro nessa operação, qual é a elasticidade da minha demanda, quanto essa demanda cresce e varia de acordo com a oferta, se vale a pena eu abaixar o preço para eu ter um ROI menor, mas atingir mais pessoas. Enfim, o ROI é uma métrica muito importante, mas você precisa entender as secundárias para tomar uma decisão. A gente já sabe que o ROI é muito importante para você tomar suas decisões, para você entender o que precisa ser feito no dia a dia da sua empresa e avaliar iniciativas, produtos e investimentos diferentes. De qualquer forma, se você teve alguma dúvida em relação a como funciona esse cálculo, se você quer olhar para isso de uma forma diferente, deixa aqui nos comentários que a gente vai te ajudar a entender e aprofundar mais nessa métrica. E se você quiser aprofundar mais nisso, entender sobre o ROAS, que eu comentei aqui no vídeo, a gente já tem um conteúdo sobre isso que eu vou deixar aqui para você assistir, caso você queira dar o próximo passo e conhecer mais ainda sobre essas letrinhas e essas métricas tão importantes no nosso dia a dia. Te vejo no próximo vídeo e até lá!